Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Wander Souza e hoje apresento para vocês mais uma planta medicinal sensacional. Vou apresentar para vocês aqui a Pariparoba, Capeba. Seu nome científico, seu nome botânico é Photomorph umbelata ou então Piper umbelata. Você pode encontrar talvez uma outra variedade ou talvez algumas plantas do gênero Piper, como é o caso de Piper mitístico, que é o Cava-Cava. Então não confunda, vamos fazer a boa identificação da planta, observar bem as características para você não confundir as plantas e fazer o mau uso das plantas medicinais, procurando benefícios em uma e acaba usando uma outra planta medicinal. E isso cai num erro muito grande, o que pode ser perigoso, visto que o Cava-Cava, por exemplo, o Piper mitístico, é uma planta usada para tratar o sistema nervoso central, tendo uma ação muito grande no sistema nervoso central. Já essa planta aqui, embora também tenha essa ação, por exemplo, ela é anticonvulsivante, muito utilizada e é comprovado contra as convulsões, uma planta anticonvulsivante. A Pariparoba, Capeba, Photomorph umbelata ou Piper umbelato, é uma planta que tem uma ação muito grande para tratar as dores, a inflamação. Então, todo tipo de inflamação, ela é muito legal, principalmente, por exemplo, inflamação no intestino, como é o caso da colite, tanto como pode ser úlceras no estômago, dor no estômago, refluxo, má digestão. É uma planta excelente para tratar as úlceras. A gastrite é uma planta para tratar as ulcerações por todo o organismo. Feridas, machucados, problemas na pele, problema no fígado, é uma planta excelente. Bom, então vamos lá. Essa planta aqui, popularmente, ela é bastante utilizada contra a gastrite, a prisão de ventre, a tosse, o catarro, os problemas digestivos, problemas estomacais, problemas intestinais, vermes, parasitas, feridas, machucados, problemas na pele, os mais variados possíveis usos as pessoas utilizam. E aí, o que eles fizeram? Os estudos, eles vêm para isso, para poder provar. Será que realmente essa planta tem todas essas atividades? É contra realmente a gastrite? Será que é contra mesmo as ulcerações? Será que é uma planta boa mesmo para a pele? Pois é, os estudos juntaram todos esses usos pelo mundo afora, viram-se o uso aqui no Brasil, o uso na América Latina, o uso na América do Sul, é o mesmo uso que tem na América Central, que tem na América do Norte, ali no caso no México. Compararam se os usos nas Américas, os usos dessa planta aqui na América, é o mesmo que lá no Sudeste Asiático, se é o mesmo que é usado na África. Então, viram que, logicamente, que cada cultura tem um jeito de utilizar a planta, acaba que cada cultura tem alguma peculiaridade, tem um jeito diferente, alguma coisa em específico que eles viram que eles utilizam, né? Mas, em comum, essa planta mostrou uma grande atividade anti-inflamatória. E, logicamente, que eles também pegaram esses estudos, depois, não só aí a questão do uso etnobotânico, não só o uso pelas populações, mas eles pegaram esses usos e viram-se em cobaias, como ratos, tanto em vitro como em vivo, eles viram e comprovaram que as ações dessa planta é muito benéfica. Ela trata muito bem as ulcerações, a gastrite, todo tipo de it que você imaginar, todo tipo de inflamação, a capeba, a pariparoba é excelente. Então, se você faz o uso da capeba, pariparoba, contra gastrite, pode ter certeza que você vai ter uma excelente planta medicinal. Ela atua muito bem. Inclusive, ela tem uma assimilaridade com o uso, por exemplo, da espinheira santa. Porque a espinheira santa, ela tem uma atividade de diminuir, por exemplo, a acidez estomacal. Então, essa planta aqui tem essa atividade. Contudo, essa planta pode ser interessante para os casos de agapilore, visto que é uma planta antibacteriana muito interessante. Ela tem uma atividade antimicrobiana, antibacteriana muito interessante. Essa planta é utilizada por várias povoações, por vários povos, pelo mundo afora, contra, por exemplo, problemas femininos, leucorréia, cólicas menstruais, fluxo intenso. E essa planta aqui pode ser excelente nesses casos e ajuda muito contra o fluxo intenso, as cólicas menstruais. Ela é contra a candidíase, é contra o corrimento. É excelente essa planta aqui, tá bom? Essa planta também é muito, muito bacana mesmo, contra os problemas respiratórios. Essa planta tem uma grande atividade contra a asma, a bronquite, afecções das vias respiratórias. Para o fígado, essa planta tem uma excelente ação hepatoprotetora. Ela tem uma grande atividade, no caso, gastroprotetora, né? E ela tem uma atividade muito grande para o fígado sendo hepatoprotetora. Muito utilizada contra problemas nas vias urinárias, contra cistite, nefrite, contra, enfim, problemas na bexiga, nos rins, retenção de líquido. É uma planta diurética, ela aumenta esse fluxo urinário, essa micção consegue fazer isso também. E principalmente atuando contra as inflamações, contra os problemas causados por bactérias, causadas por fungos. Então, uma planta é excelente contra esses problemas urinares no sentido de inflamação, excelente contra a inflamação. E logicamente que atuando, sendo antioxidante, protegendo as células, né? Que são os néfrons, atuando então realmente como nefroprotetora. Atuando como nefroprotetora. No fígado tem uma grande atividade realmente de ir contra as afecções do fígado, os problemas que pode acometer o fígado. Os problemas relacionados, por exemplo, a gordura no fígado, a esteatose hepática, a esteatose hepática, o fígado gorduroso, a gordura no fígado. Então, uma planta excelente. Para o estômago, uma planta é sensacional, equilibrando o pH, equilibrando ali a questão da acidez, das enzimas, do suco que é produzido. E tudo isso auxilia numa boa alimentação, auxilia, por exemplo, em você fazer uma alimentação, você não tem refluxo, né? Ele trabalha muito, muito, muito a parte digestiva também. De uma certa forma, fazendo uso na alimentação, ela tem uma atividade também de auxiliar, abrindo o apetite, auxiliando nesse aspecto. Para as vias respiratórias é excelente, porque ela tem ação anti-inflamatória, o que vai contra a inflamação dos brônquios. E ela dá um combate, então, à bronquite, excelente para as vias respiratórias também. Na pele, ela tem uma grande ação, sendo emoliente, sendo uma planta que vai amaciar a pele, suavizar a pele. Tem uma grande atividade de ser antibacteriana, antifúngica, e com isso combate os fungos, as bactérias, combate problemas que estejam acometendo a pele ali, cicatrizando, acelerando os processos de cicatrização. O pessoal já está fazendo cremes aí, tá? Comerciais, utilizando já a pariparoba para melhorar o aspecto da pele. Uma planta anti-envelhecimento, é uma planta que tem uma ação muito grande de proteção da pele, fotoprotetor, um protetor natural. É uma planta anti-rugas, anti-envelhecimento. Então, é sensacional. Foi comprovado cientificamente que ela tem ação anti-inflamatória, analgésica, combatendo as dores também, no caso, a dor no estômago, tanto combate a inflamação como a dor no estômago. Tem atividade antibacteriana, antifúngica, antioxidante. Inclusive, aqui carrega substâncias muito interessantes, que tem atividade de ser anticancerígena. E foi provado que o uso da pariparoba previne o câncer no estômago, por exemplo, o câncer no intestino. Tanto pode auxiliar no tratamento, o excelente planta quimio-preventiva, uma planta excelente com suas substâncias, com seus bioativos, para prevenir o surgimento de tumores, de câncer, assim como pode ser uma planta excelente para auxiliar no tratamento. Visto que, por exemplo, na quimioterapia tem muitos problemas no sistema digestório, a pessoa não se alimenta direito, o sistema imune cai demais. Então, essa é uma planta que vai equilibrar o sistema imunológico, uma planta que vai auxiliar em todos esses problemas. Sem contar que você ainda pode utilizar essa planta também, por exemplo, em casos de doença, uma coisa assim mais simples, como uma dor de garganta, você pode usar numa periodontite, uma inflamação na boca, a afta, você pode utilizar essa planta tranquilamente. Bom, não é indicado que grávidas fazem uso da pariparoba, contudo, as lactantes não têm relato, não têm muitos estudos relacionados nem a grávida e a lactante, mas visto que é uma planta utilizada em algumas culturas para induzir a menstruação, embora seja uma planta que equilibra essa questão do fluxo sanguíneo, do fluxo da menstruação, do fluxo intenso, combate isso, assim como o rubim, como uma excelente planta, então seria uma ótima indicação pariparoba com o rubim para combater as hemorragias, esse fluxo intenso na menstruação. Então, o que acontece? Não é indicado que você faça o uso da pariparoba na gravidez, mas na lactação, se for na alimentação, ainda está tudo bem você utilizar a pariparoba. Então, olha só, que coisa mais bonita, gente, a pariparoba, píperi umbelata ou fotomorfo umbelata, é uma excelente planta medicinal que eu indico, sim, você fazer o uso dela. Se você quiser fazer o uso preventivo, pode. Se quiser fazer o uso curativo, realmente tratando algum problema, excelente planta medicinal. Se você quiser combater uma úlcera, você pode fazer a junção dela, por exemplo, junto com a guassatonga. A guassatonga é uma excelente planta medicinal, também chamada de café de bugre, árvore do tiú, árvore do lagarto, caseares silvestres é o nome botânico dela. E aí você pode fazer a associação pariparoba com caseares silvestres, pariparoba com guassatonga contra os problemas estomacais. Uma excelente planta para você combater os problemas de pele, então, uma planta para você fazer uma pomada, aí, excelente. Inclusive, você coloca ela na alimentação, tá certo? Tem um canal aí no YouTube que é o Pank, Sítio Pank, do Valdely Knup, que é o professor, realmente, das Pank. Inclusive, é dele que vem, né? Esse termo aí que está difundido, as plantas alimentícias não convencionais. Então, você pode ver lá, por exemplo, a receita que ele dá dessa planta medicinal aqui e alimentícia. Você pode aproveitar e fazer, então, o uso dela na sua alimentação, tendo o benefício dela como nutriente, trazendo vitaminas, minerais e outros compostos antioxidantes, compostos fenólicos e tudo mais, para benefício, realmente, no sentido alimentício, mas, principalmente, no sentido medicinal. Agora, você sabe que ela é uma planta alimentícia, mas também é uma excelente planta medicinal. E eu ainda proponho você a utilizar a pariparoba capeba como uma planta ornamental. Tendo ela aí no seu jardim como uma excelente planta, também trazendo uma beleza visual, você aproveitando dessa planta, ainda como poder realmente curativo da nossa alma. Tratando o nosso corpo e tratando a alma, simplesmente de você tocar essa planta, de você, então, sentir a maciez dela, essa maciez que, inclusive, vai trazer para a sua pele, que é uma excelente planta medicinal para a pele. Queimaduras, estria, logicamente que todos os problemas estão relacionados a outros fatores, mas quer uma planta para auxiliar no tratamento contra problemas de pele, aficções na pele, espinhas, cicatrizante, anti-inflamatório, contra queimaduras, protetor solar natural está aqui, capeba, pariparoba, piperumbeloto é o nome científico dela. Tá bom? Bom, como que você utiliza? Alimentação, chá, tintura, tudo isso é válido. Se você fizer o uso do chá, é simples, pega aqui uma colher generosa de sopa da planta picadinha e faça seu chá. Coloque ali na xícara uma colher de sopa bem generosa de pariparoba, de folhas de capeba, seja seca ou desidratada, e você, então, vai fazer o uso dela três, quatro vezes ao dia. Na alimentação, você pode fazer, simplesmente, as folhas dela, como canudinhos, fazer as folhas enroladas, enfim, se você for vegano, faz ela da forma que seja. se você já não é vegano, já não tem essa questão, pode substituir o repolho ali e fazer o enroladinho, o canudinho lá de carne e utilizando, então, a folha da pariparoba muito bem. Tá ok? Bom, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Um grande abraço e fique aí com as imagens da linda pariparoba caapeba. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.